Olá, queridos, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sou o pastor Antônio Carlos, estou pastor da Igreja de Nova Vida aqui em Guarapari, também sou o presidente do Conselho de Pastores desta cidade, o qual o Senhor me trouxe, sou carioca, sou o Rio de Janeiro, e é um prazer estar comunicando com você agora na sua casa, na sua empresa, onde quer que essa imagem chegue pela TV Sudeste, que Deus venha abençoar você com essa reflexão. Eu quero, desta feita, trazer uma reflexão para você aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 7, que vai nos dizer assim, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais diziam uns aos outros, para que ficamos nós aqui? Para morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos eteus, os reis dos egípcios, para vir ao contra nós. Levantaram, fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, seus cavalos, e o arraial, do jeito que estava, assim o ficou, fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram na tenda, comeram, beberam, tiraram dali as pratas, os ouros, as vestes foram, esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda, e também fizeram da mesma forma. Então disseram um para o outro, não fazemos bem, esse é um dia de boas novas, não podemos ficar calados, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Eu quero sintetizar para você essa palavra de uma maneira muito simples, e muito objetiva, ao seu coração nesse momento. É notório que nós estamos vivendo um momento crucial, um momento de dificuldade, graças a Deus, a pandemia tem dado uma queda, a mortandade não tem sido tão acentuada como estava vindo, mas mesmo assim, muitos de nós sofremos os revés deste momento difícil. Sofremos revéses na parte financeira, na parte emocional e também na parte espiritual. Aqui conta a história de quatro leprosos, e eu quero convidar você, nessa reflexão comigo, a viajar um pouco nessa história. Eu quero sintetizar para você de uma maneira muito simples. A cidade de Israel estava vivendo também um momento crucial, um momento de fome, um momento de dificuldades, a comida tinha se acabado, havia uma escarcez, e para acabar de completar, os leprosos, que não eram bem-vindos dentro da cidade, porque a lepra fazia com que eles morassem fora da cidade, eles não podiam estar em convivência social, eles estavam nos portões do lado de fora, clamando por comida. Só que a cidade não tinha comida nem para ela, o rei não tinha comida nem para ele, e as pessoas que ali moravam estavam em total desespero. E ainda tinha um outro cenário, os sírios, que eram arco-inimigos de Israel, estavam do lado de fora, acampados para atacar a cidade, já tinham atacado algumas vezes, estavam prontos a atacar outra vez. E aí é aquele grande e velho ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que fazer diante de uma situação dessa? Talvez eu esteja falando para você agora que está em uma situação crucial, sem saber o que fazer. Você não sabe e não tem condições de resolver o seu problema. Mas eu quero aqui, como homem de Deus, deixar uma palavra para o teu coração nesse programa chamado Palavra de Nova Vida. E é uma nova vida realmente para você que eu quero agora entregar com essa palavra. Esses quatro leprosos, eles fizeram uma reunião entre si e falaram, nós estamos com fome, eles também lá dentro estão com fome, não tem comida, se nós ficarmos aqui nos portões da cidade clamando por comida, sendo aqui pedintes, não vamos ter nada porque eles não têm para nos dar. Mas, se nós formos também para o arraial dos sírios que são inimigos nossos e deles, nós vamos também ser ali alvejados e mortos. O que é que nós vamos fazer? O que faremos agora nesse momento? Talvez essa seja a pergunta crucial para você nesse momento. O que fazer no momento quando você não sabe o que fazer? Sendo bem redundante. Eles entenderam que se ficasse seria pior, teriam que tomar uma atitude. E a atitude daqueles quatro leprosos foi vamos fazer o seguinte, para a cidade não dá para irmos porque lá não tem comida, mas no arraial dos sírios tem comida. Então vamos para o arraial dos sírios e ali vamos ver o que vai dar. Ou eles vão ter misericórdia de nós porque somos leprosos e vão jogar um pedaço de pão e vão nos dar alguma coisa para beber ou eles vão nos matar. Mas se ficarmos aqui não vamos ganhar nada, vamos arriscar. E a palavra que eu trago para você agora nesse momento é essa, arrisque-se. Esse é o momento de oportunidades, é o momento de se arriscar. Tem muita gente chorando aí porque está falindo, porque não tem o que fazer e outros estão começando a ter uma nova vida porque estão vendo perspectivas e estão vendo uma nova possibilidade num momento tão difícil. Esses quatro leprosos foram para o arraial dos sírios chegando ali para a surpresa deles. O arraial dos sírios estava vazio porque os sírios ouviram ruído e de repente entenderam que esse ruído era o exército de Israel que estava vindo em direção a eles para poder combater com eles. Eles tiveram medo, fugiram, deixaram o arraial sozinhos. Aqueles quatro homens leprosos encontraram o arraial sozinhos, entraram em uma tenda, comeram, entraram em outra, comeram, pegaram a prata, pegaram o ouro, pegaram as vestes e começaram a pensar entre si. Estamos aqui comendo, estamos aqui bebendo, estamos aqui vendo que não há um eminente perigo, mas o nosso povo lá, o povo que está trancado na cidade, não sabe do que está acontecendo aqui. E aí eles foram até a cidade, chegaram nos portões da cidade, pediram para falar com o rei e o rei deu atenção a eles e eles contaram o que tinha acontecido. O rei pediu que alguns de seus homens fossem com eles até o arraial do Sirius para ver se era verdade o que eles falavam e chegando ali para a surpresa do rei encontrou realmente do jeito que eles tinham falado que estava vazio, com comida, com bebida, com ouro, com prata e com vestes. E assim esses quatro leprosos salvaram a cidade que estava desolada. O que Deus fala no nosso coração sobre esse texto? Nós não podemos ficar de braços cruzados à mercê do infortúnio, à mercê do problema, da dificuldade. Nós precisamos tomar atitudes. Talvez nos encontremos como esses quatro leprosos que já eram discriminados, discriminados, já eram pessoas que viviam à margem da sociedade, viviam fora do habitat onde tinham nascido, viviam fora da sua família, das suas famílias, porém, eles mesmo assim tiveram um coração nobre, um coração generoso, um coração abençoador. Esse é o momento de você entender que você pode repartir, você pode abençoar, como esses quatro leprosos, eles podiam ter mágoas, rancores, ódio nos seus corações e dizer, não, a cidade não nos trata bem, onde chegamos eles não nos tratam bem. Não, muito pelo contrário, eles foram e abençoaram a cidade. Que Deus possa, com essa palavra, trazer essa palavra melhor ao seu coração, no entendimento de que esse é o momento de repartirmos, esse é o momento de generosidade. Tem muita gente aí esperando de nós, como igreja, de você, de mim, de cada um de nós, um momento de gratidão. Não é porque às vezes somos discriminados, não é porque às vezes as pessoas nos olham com olhares reprovatórios que nós vamos tratar todos de maneira diferente. A Bíblia diz que nós temos que fazer o bem. A Bíblia diz que precisamos fazer o bem a todo tempo. E a Bíblia ainda diz mais, se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Então, querido, que Deus possa abençoar o teu coração, seja generoso, porque a generosidade atrai as bênçãos de Deus. Deus abençoe você hoje e sempre, rica e abundantemente.